O comerciante de 46 anos precisou passar por uma cirurgia de urgência que durou mais de 5 horas neste hospital no setor Bueno. Vander Borges corre o risco de ficar sem parte dos movimentos da mão esquerda, que precisou ser reconstruída. Meu marido quebrou a mão em 7 lugares e estraçalhou o dedão dele, ele não ficou sem o dedão. Hoje ele fez uma cirurgia, mas segundo o médico, é uma das cirurgias que ele vai fazer. Ele vai ter que fazer várias outras cirurgias. O carro onde Vander e a esposa estavam ficou bastante danificado. Ele foi atingido por um outro veículo que descia a Avenida 85 no setor sul. O impacto foi tão forte que o carro do casal foi lançado para a calçada, chegando a capotar. Os dois estavam se preparando para pegar um ônibus para uma excursão para Minas Gerais. A gente estava na 85, onde próximo ali a gente ia pegar um ônibus para a excursão. E a gente estava à procura de um estacionamento, porque como é feriado, as lojas não iam abrir. A gente estava na pista da direita procurando um estacionamento. Quando veio um cidadão embriagado e bateu na nossa traseira, e nosso carro deu várias voltas e capotou e caiu. O acidente aconteceu por volta das 4 horas da manhã. Aqui no local ainda é possível ver marcas de óleo e muita sujeira provocada pela batida. Inclusive, aquela mureta que ficou parcialmente destruída. O motorista do outro veículo é um homem de 26 anos. Ele foi identificado como um empresário do ramo de produtos hospitalares. Segundo testemunhas, logo depois do acidente, ele entrou novamente no carro e tentou fugir do local. Mas como o veículo estava bastante danificado, não conseguiu dar partida. No entanto, ele ligou para um motorista por aplicativo para tentar deixar aqui o local do acidente. Porque segundo testemunhas, ele estaria bêbado. Só que neste momento, as pessoas que estavam aqui tentando ajudar as vítimas que estavam no outro carro, seguraram ele até a chegada da polícia. Em vez dele perguntar, você precisa de ajuda? Você quer ajuda? Já vem me acuando perguntando a minha carteira, a carteira do meu marido, de seguro e alterado. E você via claramente no rosto dele e nele que ele estava embriagado. Tudo que ele falava assim, já estava tonto, estava embriagado. Então é revoltante uma coisa dessa. O motorista que provocou o acidente foi levado para a central de flagrantes e deve passar por uma audiência de custódia. No carro que ele dirigia, foram encontradas latas e garrafas de cerveja. Nara está revoltada com tanta irresponsabilidade. Foi irresponsável. Estava na balada até 4 horas da manhã. E outra coisa, além disso, ele ainda falou assim que estava atrasado para fazer o plantão dele lá no Senador Canedo. Então ele tinha que atender lá e ele estava atrasado. Falou para os policiais. Obrigado. 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 Obrigado.